A minha infância não tem nada de muito especial, mas eu tive contato com um livro já aos 5 anos de idade. Muitas vezes me chamam de mentiroso porque eu confesso que eu aprendi a ler sozinho. Meu pai estava ensinando a minha irmã, um ano mais velha do que eu, e eu ficava olhando, ficava espiando o que eles estavam fazendo. Muito curioso com aquele trabalho que era transformar uns sinaizinhos, uns risquinhos num papel. Eles transformavam aquilo numa história, aquilo me apaixonava. Então, com 5 anos de idade, um dia a minha irmã teve certa dificuldade para reproduzir o que o meu pai queria. E eu peguei e li um texto de surpresa. Eu não sabia que sabia ler, e já sabia, e ele também não sabia. Ele ficou mais surpreso ainda do que eu. A minha impressão até é de que meu pai não gostou muito, porque eu livrei a minha irmã de uma situação muito difícil. A partir daí, eu tomei o gosto pela leitura e não parei mais. Com 5 anos de idade, eu li o meu primeiro romance, O Guarani, do José de Alencar. Outra mentira aparente, mas não é mentira. Na verdade, o que eu li foi uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos feita em cima do Guarani. Era uma editora, se não me engano, do Rio de Janeiro. Edições maravilhosas. Eles pegavam clássicos, transformavam uma história em quadrinhos. E a história do Peri, da Ceci, aquela história lá da floresta, aquele índio heróico, aquilo tudo lá me apaixonou de tal maneira que eu quis ler o José de Alencar já no original, mas eu ainda não conseguia. Então, eu fiquei lutando, fiquei treinando para conseguir isso mais tarde, mas eu sei que lá pelos meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha lido grande parte da obra do José de Alencar e estava começando a ler o Machado de Assis, que eram os autores mais à mão. E eu me lembro que meu pai tinha um livro, que era o Manual de Versificação, do Olavo Bilac, e mais um outro autor, que eu esqueço o nome. E lá pelos meus 11, 12 anos, eu comecei a ficar muito curioso a respeito de como se faz a poesia. E é claro que a poesia que eu fui aprender nesta idade foi aquela assim, bem tradicional, com métrica, com rima, mas lá com 12 anos de idade eu já sabia o que era rima rica, rima pobre, o que era um decacílabo, o que era um soneto. Isso tudo eu aprendi muito cedo, porque meu pai era professor e ele tinha uma pequena biblioteca em casa e era o meu paraíso ficar lá no meio daqueles livros. E muito cedo eu comecei a imitar, a querer fazer o que aqueles autores tinham feito. Eu só fui tomar contato com a semana de 1922, com a poesia moderna, foi quando eu comecei o clássico. O nosso professor de português era um modernista fanático e ele nos passou essa ideia da liberdade da poesia, a desobrigação daquela camisa de força na poesia. Bom, aí eu já não estava mais tanto na poesia, eu estava mais voltado para a prosa novamente. Claro que nem me passava pela ideia na adolescência de ser ainda escritor. Isso acontece já quase no fim do ensino médio, o clássico, quando eu descubro os autores modernos. Eu tinha lido já muitos autores antigos, mas, de repente, quando eu vou descobrindo, assim, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Lins do Reino, e, sobretudo, quando eu li pela primeira vez, o Érico Veríssimo, o meu conterrâneo. E aí, então, eu pensei, se o Érico Veríssimo pode falar dos meus primos desta maneira, eu acho que eu posso falar melhor do que ele, porque eu convivo com os meus primos, todas as férias, meus primos eram, todos eles, filhos de agricultores, que é a origem da minha família. E eu disse, ah, mas se o Érico pode, eu também posso falar. E, a partir daí, eu pensei, eu vou fazer isso. E nunca mais parei. Eu fui já lá, no fim do meu curso de ensino médio, eu tomei a decisão de me tornar um escritor. E, a partir daí, eu tive altos e baixos, mas eu fui primeiro fazer um curso que não tinha nada a ver com literatura. Aí, eu achei, me senti inseguro no que eu fazia. Fui fazer o curso de letras, pensando em me instrumentalizar melhor para escrever. E, até hoje, não larguei mais a literatura. E, até hoje,